Qual é a atitude que vocês reconhecem em vocês e que ela é melhor do que a maior parte das pessoas e que ela é infalível? É a observação. Eu diria que a maioria das pessoas, elas estão preocupadas em sempre querer parecer certas e eu tô mais preocupado em entender o que realmente tá acontecendo do que parecer certo. Então vai, então, em longo prazo te dar... De bola. Vou fazer mais uma rodada de perguntas e respostas rápidas, tá? Eu sei que você veio do dropshipping, né? Que você tem uma passagem do dropshipping de muito sucesso. Então vocês vão responder ou em uma palavra ou em uma frase, tá bom? Dropshipping. Escola. São Paulo. Oportunidades. Quando você pensa numa pessoa de sucesso, quem é a pessoa... é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Elon Musk. Por quê? Que é um cara que é muito fora da curva e tem uma visão muito pra frente. Show. Você? Não vou mentir, Joel. Não penso em ninguém quando você me faz essa pergunta. Tá. Uma mulher inspiradora. Oprah. Por quê? Porque ela é uma das poucas mulheres ainda negra a conquistar o que ela conquistou. Ok. Teve uma história muito linda. Você? Mesmo válido pra outra pergunta. Uma coisa que tira vocês do sério. Pra mim, falta de compromisso. É, eu ia falar isso. Falta de compromisso? Falta de compromisso? Falta da pessoa que não tá nem aí. 2020 em uma palavra. Nossa, velho, falta falar isso. 2020 em uma palavra? Crescimento. Não vou ser cancelado, mas melhor ano. Melhor ano. Cancelado porque tá vermelho. 2000. O pior ano da vida de vocês. O pior ano da vida de vocês. O que aconteceu no pior ano da vida de vocês? Acho que ano... Acho que 2019. Foi o meu pior e melhor ano. No mesmo ano. Porque teve uma reviravolta absurda. Foi basicamente todo mundo tacando pedra em mim. Eu tive que aprender a lidar muito com críticas. Com pessoas que me julgavam. Meus amigos, minha família. Todo mundo tentando puxar assim. Pra baixo eu... Colocando força total pra não cair. E continuar firme. Críticas. O pior ano. O meu pior ano foi em 2008. Quando eu tive... Tomei a decisão de sair da casa da minha avó e morar com a minha mãe. Pra mim foi o pior ano. 2021. Em uma palavra ou em uma frase? Novos caminhos. Novos caminhos. Dá um exemplo. Novas rotas. Tipo... Calcular rota, recalcular rota. Você quer ficar... Você se vê morando em... Na Paraíba ainda? Não. Vejo me mudando pra cá. Por quê? Pra São Paulo. Por causa da frequência. O ritmo. As pessoas. Frequência. Energia. Realmente é uma alta frequência. 2021, Yaser? 2021 pra mim... É... Na minha cabeça vai ser melhor do que 2020. Pra mim é um ano de novas criações. Novos obstáculos. E putz... Cara, eu tô muito afim de 2021, na moral. Show. O que mais vocês admiram nas pessoas? Pra mim, skin the game. Skin the game? Sim. Também skin the game. Skin the game. O que mais vocês reconhecem que precisam melhorar na vida de vocês? Minha... Assim... Meus relacionamentos de vida social. Tá meio desequilibrada essa parte. Desequilibrada? Tá. Porque é isso, né, cara? A gente fala que... É... Pô, eu acho que a Ana, ela deve ter a mesma dor que eu. Que é exatamente o que a gente tá numa bolha do nosso trabalho. E sempre querendo mais disso. E isso é o que nos motiva. Mas a gente, muitas vezes... Eu não sei, ela tá falando por mim. Mas a gente acaba esquecendo uma outra parte da vida. E não é por mal. É porque essa parte da nossa vida nos faz tão bem que às vezes a gente acaba meio que colocando um escudo aqui no meio dessas coisas. Porque esse lado da vida, ele pode trazer coisas que a gente não goste tanto. Que é tipo, por exemplo, incertezas. É por exemplo, chateações e tudo mais. Então, eu acabei também, durante alguns anos, não tendo tanto contato assim com família e tudo. Então, essa é uma coisa que eu acabei deixando muito de lado. Então, é uma coisa que... Na verdade, eu até procurei uma pessoa pra me ajudar com isso. Porque eu, na minha cabeça, eu simplesmente não sabia o que fazer para, tipo... Parece besteira, mas o problema que eu mais sofro é que eu não sei como eu tenho que ser com outra pessoa pra ela achar que eu sou um cara, sei lá, divertido ou legal. Sabe isso? Parece ser uma grande besteira, mas é uma coisa que eu sinto dor, sabe? Como que eu posso mostrar pra você que você é uma pessoa importante pra mim? Quando pra mim, na verdade, eu não sei isso, sabe? Esse tato. Social, né? É. Eu tenho muita dificuldade com isso. Esse é o ponto. Pô. Então, eu vou fazer aqui mais uma outra pergunta. Tá pensando enquanto você estava falando. Qual é a atitude que vocês reconhecem em vocês e que ela é melhor do que a maior parte das pessoas e que ela é infalível? Tipo assim, cara, eu sei que nisso aqui eu sou melhor que muita, muita, muita gente e eu sei que toda vez que eu faço isso aqui, dá certo. Cara, que pergunta, né? Mas eu diria duas coisas. Eu sempre penso em longo prazo, independentemente de qual seja a circunstância. E outro ponto é a observação. Eu diria que a maioria das pessoas, elas estão preocupadas em sempre querer parecer certas e eu tô mais preocupado em entender o que realmente tá acontecendo do que parecer certo. Então, tá. Então, longo prazo te dá paciência. Você sabe ser paciente. E observação, você sabe ler as pessoas e o ambiente. E você, Ana? O meu é um pouco parecido com o do Iezer. Eu diria que seria a percepção que eu tenho. em observar detalhes e fazer, montar padrões de pessoas, de sucesso. Cara, isso é muito bom. Digamos que modelagem, entendeu? Isso é muito bom. Observar. Entender os detalhes do que aquela pessoa fez que é semelhante àquela pessoa que fez que é semelhante àquela pessoa que fez. E juntar tudo isso na minha cabeça e observar um padrão. E falar, peraí, meu. Se a turma tá fazendo desse jeito. É. É observação e percepção. Então, é uma frase muito boa do Seth Godin, que é pra ser visto, você precisa aprender a enxergar. Então, pra você aprender, pra você ser visto, primeiro, você tem que ver o que as pessoas estão fazendo. Você tem que ouvir o que as pessoas estão fazendo. O que as pessoas estão passando pra você. Na linha de produção de conteúdo, por exemplo, o que a sua audiência tá te falando. Porque não adianta você só querer ser visto. Não adianta só você querer o sucesso. Não adianta só você querer crescer sem ouvir, sem ter a percepção, sem ter um lado sensitivo do que as coisas estão acontecendo ao seu redor. Então, eu acho isso muito importante. Ouvir e observar. Que massa, cara. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma